Você é Caio? Não, fugiu. Olha, gente, já estamos aqui na Vete Angels, pensando num nome pra esse garoto. Qual vai ser seu nome? Hein? Hein, galoto? Hein? Chegamos na Vete Angels, ele vai ser atendido agora. Ó, esfregando bicheira, que eu tô uma delícia de pus. Mas tá valendo. Tadeia, qual vai ser seu nome, cara? Quem vota Caio? Você quer ser Caio? Não quer ser Caio? A doutora Nath está aqui falando que tem que ser Caio. Caio. Tem gente votando Chico. Não, é Caio. Tem gente votando Tor. Mas ele gosta de ser Caio. Olha só o rabinho quando fala Caio, ó. E haja bicheira que é na minha perna, hein, gente? Haja. Tá esfregando esse negócio em mim. Hein, galoto? Vamos ser atendido agora. Hein? Hein? Você quer ser fluke? É? Ah, rolou um votinho pro Caio aqui, olha. É Caio? É Caio, garoto. Tá tão magrelo, gente. Olha aqui os ossinhos, olha. Não sei se dá pra vocês verem. Hein? Hein, menino? Será que as pessoas vão te ajudar? Hein? Vamos ver se ele vai ser Caio. Hein, Caio? Vai ser Caio? É Caio? O que vocês acham? Vem, filho. Tô travado aqui, ó. Ih, já tá subindo. Vai ser lá em cima ou vai ser lá embaixo? Vai ser aqui? Ai, meu filho. Oi, lindo pra Naná, ó. Vai com seu Chico. Hein, galoto? Como assim, Chico? O que que houve? Chico também é um nome bonito, mas a gente teve tanto Chico. Seria uma homenagem linda pra esse nosso colega tão maravilhosa. Hein, Caio? Vamos entrar? Hein, filho? Ai, meu Deus do céu, Chico. Isso não tem fim, hein? Pelo amor de Deus. Olha isso, gente. Ih, que tristeza. Vamos pesar o Caio? É, Chico, essas pessoas têm que ser punidas, né? E aí? Já tem... Eu vou lá olhar, Chico. A doutora Flávia tá aqui pesando ele. 16,900. A gente já tá aqui, na Gatinha Angels. Dois botes pra Caio. Hein? E aí? Vamos botar ele na mesa? Vamos botar ele na mesa? Hein, galoto? Quer que coloque, ô? Posso pegar? Pode, ele não tem assim. Não. Olha aqui, a Vete tá pegando ele no colo. Tá botando ele na mesa. Hein, galoto? Vem cá. Vem cá. Então, olha, gente. Eu tô sem óculos, hein? Mas eu tô tentando ler o que vocês estão escrevendo. Sabe quantos valentos ele tem? Não é uma ideia. Eu acho que ele é meio velho. É, sim. Ah, acho que ele é um pouquinho velhinho. É, pegou ele assim agora? É, agora. Hoje de tarde o pessoal pegou ele e... Já tá há bastante tempo na rua assim. Todo mundo tentando pegar ele. Jogando capstar na carne. O pessoal lá na pedra tem muita gente legal. Não sei se ele tomou. Hoje eu não sei. Eu sei que até... Até a Naná jogou capstar na carne pra ele na rua. Mas ele não permitia aproximação. Ele fugia. Tem um carrapato enorme aqui, ó. A gente vai fazer, tá? Botar um remedinho de... Isso. Dar o capstar. Vai entrar com ele pra internar. Ele tá um pouquinho desidratado. Pra fazer a limpeza da... Isso. Do um pedinho. Fazer a limpeza desse ouvido. Mudar a vida desse garoto. É isso, pessoal. Trazendo notícias dele. Mostrando que ele agora tá... Em segurança. Vai receber todos os cuidados. Tá, gente? Não deixem de ajudar. Qualquer coisa melhor que zero. Não é só pro Garra, não. Pra qualquer ONG, ó. O Chico tá aí. Falando do trabalho dele. Maravilhoso. O Mude que tá aqui. Todo mundo precisa de ajuda. Senão a gente não consegue. Tá? E não consegue mesmo. Não é, garoto? Vamos de vida nova. Um beijo, pessoal. A gente traz notícias dele.